Há mais ou menos um ano, nós fizemos aí o vídeo aonde nós entramos no esconderijo do Dolinho. E vocês sempre pediram pra nós fazermos aí a parte 2. E cá estamos. O Dolinho voltou e dessa vez ele está 50 vezes mais bravo. Eu só esqueci de uma coisa. É... Deixa o like! É isso aí. Machina e Taffi, vamos para essa investigação? Meu amigo, eu só falo uma coisa pra você. Vai ser minha primeira investigação aqui com você. E você não passa muita confiança, viu, de Dolinho? Ô cara, é verdade, eu sou o Dolinho aqui. Temos aqui o Michael Jackson da DP Web, né? E o Venom, ó. Tenta ser que nem eu e eu vou causar susto em vocês, beleza? Cara, Taffi, é a sua primeira vez participando, mano. Beleza. Tenta entender, cara, que você vai tomar muito susto, mano. Ah, meu amigo. Ah, não, mano. Eu sou o da DP Web, eu não posso tomar susto. Ah, você vai tomar. Tem que achar a porteira, hein, Taffi. Vamos lá. Ó, ô Machina, quem que você acha que vai na frente aí, ó? Ó. Uh! Olha lá, olha lá. Tenta, tenta, tenta. Oxi. Apaga aí, ó. Apaga o farol, apaga o farol. Como é que baixa, como é que abaixa? Eu quero ir na escama aqui, velho. Agacha, agacha, agacha. Mano, segundo as informações que eu recebi, ó, o novo esconderijo do Dolinho fica no metrô, meu parceiro. Olha o tamanho do Dolinho. É só pegar o trem em direção ao Brás, mano. Olha lá. Olha aquele lá atrás, mano. O que é isso, imagine? Olha o tamanho do Dolinho. Meu Deus, mano. É meus irmãos. O que é isso, velho? Ai, meu Deus. Você é um neném. Você é um neném. Tem que ligar tudo pra ver eles ali, ó. Cara, eu acho que nós temos que descer aqui, ó. Olha lá. Corre, corre. Cadê? Vem, vem, ô Michael. Oi. Taffy Jackson, venha, cara. Meu Deus, mano. Ó, ó. Já mudou o som, já. Ó o som, ó o som. Ó o som. Aí, ó. O som aí, ó. Meu Deus. Vocês estão escutando essa música de fundo? Ó. Ah, o trem acabou de passar, mano. Cara. Eu acho. Eu acho que a gente tem que esperar o trem agora, mano. O trem chegou, Phil. Expresso do Terror. Bora, bora, bora. Ah, eu acho que era bobrado, né. Eu queria comprar um trem bom. Beleza. Vamos aqui, vamos aqui. Vem, 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 galera. Vem, 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 vem. Vai lá, vai lá. Espera eu passar. Espera eu passar, cavalo. Meu Deus. Deixa eu passar. Nossa senhora. Aê, passei. Tenta entender que a sua tampinha na cabeça é grande, beleza, cara? Ai, meu Deus. Olha o barulho. Escuta. Tá, pega. Vai descarrilar o negócio. Eita. O que que aconteceu? Ô, GQ, eu tenho uma ideia. O quê? Vamos fazer um cover do Taffy. Faz o grintinho aí. Olha lá. Vamos, vamos, vamos. Eu tô com muito medo, mano. Cara. Ó, ó. O que que é aquilo ali? É uma boneca? Não, chega lá. Eita. Ô, meu Deus. Aê! É, um bicho apareceu ali. Apareceu pra vocês aí? Isso aqui não são... É, eu vi de longe isso. É, área de pi, 3,14, 360 graus. É isso. Matemática. É nóis. É o Enem no trem, ó. É o Enem no trem. O que que vai na frente? O que que me acontece, Fih? Olha aqui, Taffy. Abre a porta, Fih. Meu Deus, que loucura é essa? Vai na frente, imagina. Eu já tomei meu susto de hoje. Ah lá, tá bom, então. Tem alguém falando, hein? Destravou, destravou a porta. Vamos, vai na frente, imagina. Imagina, imagina. Aê, que a porta tá abrindo e fechando aqui. Pera aí. Aê. Nossa senhora, tem que ser um de cada vez, ó. Vamos fazer prazinho, pra você. Vamos fazer prazinho. Tem um bicho aqui na frente, já, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Passou ali na frente, já. Aê. Nossa, tá pegando fogo lá fora. Tem um bicho no fogo lá, olha lá, mano. Epa. Abriu por ele aqui. Meu Deus. Ai, velho. Ó o relógio, mano. O que 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 tá acontecendo? É, o horário disso aí é meio-dia pras quatro e... Nossa senhora, meu tempo. Eu tô ficando neném. Taff, Taff, vai na frente, Fih. Vai na frente, mano. O dedão. Ai, meu Deus. Pera aí, eu vou ir lá, porque ela tá com medo. Aê, apareceu um bicho aqui, ó. Pera, que isso, mano? Ah, velho. Cadê o Michael Jackson? Ó lá, pera aí. O Michael voltou, o Michael voltou, ó. Calma. Pera aí, cadê os caras? O Michael tá vindo ali. Abre aí, machina, abre aí. Deixa eu deixar o meu corpo na frente e eu assusto todo mundo. Vai, Taff, vai. Ah, esse barulho. Parece o do filme do Godzilla lá, ó. Esse barulho é a barriga do machina com o pão. Ai, meu Deus. Que que é isso? Vocês não tão vendo as coisas acontecendo, não, mano? É, não. Ah, ó o bicho lá em cima. Olha lá, velho. Tô porra, não consigo sair daqui, velho. Vocês não tão vendo o bicho ali em cima, não, mano? Eu entendi, vagina. Ai, meu Deus. De óculos. Ai. Apareceu aqui na frente. Como que vai subir aí, velho? Eu vou aqui na frente, ó. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou nada. Eu vou brincadeira. Você tomou um mundão, cara. Só vai, Machini. Ai, vambora. Vem, Taff. Ai, tô vindo. Vai, 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 Machini. Ai, velho. Esse dollinho. O que que ele preparou pra gente? É, esse aí mesmo. É, não abre. Continua. Continua, continua. Porque é um labirinto? O que que é isso? Eu tô me vendo aqui. Ai, não sei o que que é isso, não, mano. Vai lá, Donnie. Vai lá, Donnie. O que que veio? Vai na frente, vai na frente, Taff. Você, cara. Ai, não dá pra passar, velho. O Machini é gordo, cara. Não dá pra passar. Ué? Ai! Poxa vida, meu Deus. Que que foi isso? É. Meu Deus do céu, eu não quero mais. Ó, achei um lugar aqui, ó. Taff, sua vez, cara. Vai. Deixa eu tentar. Ai. Pera, pera que eu vou resolver. Eu vou dar uma voadinha aqui, ó. Vai lá, cara. Agora você vai na frente, cara. Vai lá. Vai, 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 vai. Eita! Que isso? Você tá no meio da aranha, mano. Sai daqui. Que isso, mano? Nossa, as aranhas estão todas aqui. Que incrível, mano. Só vai, vambora, vambora, fi. Vem, 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 ó. Eita, eita. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, que nojo, mano. O cara fechou a porta. Tenta não fechar a porta na minha cara, velho. Mas a porta tá fechando sozinha, cara. É, mano. Ó, que lugar é esse? É... Tipo de um aparelho. Ai, meu Deus. Que que é isso, mano? Que isso? O cara tá esperando a moça aqui. Que que é isso, cara? Ah, mano. Na moral, velho. Pelo amor... Machini, vai. Vai você, cara. Ei. Ô, Rabinão, vem aqui. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ah, eu quero uma carona aqui também. Caramba. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Beleza. Ai, minha nossa senhora. Que isso, cara? Que bicho é esse, velho? Ah, vou abrir a porta aqui. Que isso? Que que é isso? Eu fui de olho fechado, mano. Cadê o set? Tamo aqui, tamo aqui, ó. Só falta o Taff Jackson. Aí. Nossa senhora. O cara parece um pirulito caindo. Olha lá. O bicho tá lá, ó. Eita, eita, eita. Aê, ó. Escada aí, ó. Pronto. Você não é tão corajoso, hein, cara. Percebi isso agora, hein, cara. Só falta você, Taff. Vamos subir aqui, ó. É. Ah, velho. É sempre esses lugares assim, ó. Que... Oxi. Ó lá. Ó lá. Voou um monte de barril aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Espera o Taff, ó. Vem, Taff. Aê. Cheguei. Vai na frente, vai na frente. Ó, isso daí vai voar em você, Machini. Vai não, acho que vai voar em você. É radiador. Elevador, quer dizer, radiação, radiador. Olha lá, o elevador aqui. Vai, 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 a gente vai sair daqui. Elevador tem quatro cantos. Ó lá, tem um lugar lá em cima, ó. Eu acho que a gente vai chegar lá, ó. É uma saída. Pô, vocês ignoraram a brincadeira do elevador com quatro cantos, cara. Vocês nunca saíram lá por aqui, tá? Ai, velho. Beleza. Ué, o que é isso? Mano, eu acho que a gente tá num limbo, velho. Ah, mano. Eu vou até apagar meu farol e ficar... Ah, que isso, cara. A gente tá na Matrix. É igual a sala da Matrix. Mano, olha o tanto de televisão aqui, fi. Ó, tá rolando uma sonzeira, ó. Ah, mano, eu vou ficar aqui no cantinho, ó. Só sei disso, fi. Nossa, que televisão tanto de televisão, mano. Ó, 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 apareceu um negócio aqui, ó. Valeu, voltei. Aí. Vai, 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 vai. E eu, corajoso. Eu, eu, eu que não. Ai, velho, eu acho que é o final, hein. Já. Vai lá, vai lá. Vai lá, gente. Tá travada ali, ó. Ai! O que que aconteceu? Onde que a gente tá, mano? É um laboratório, isso? O que que é isso? Meu amigo. Ai! Nossa senhora, eu coloquei em terceira pessoa, não tô vendo nada, mano. Eu tô vendo, imagina, tá do meu lado, essa da Matrix. O que é isso? Não dá pra cá isso. Eu tô bugado. Cara, lá, tá deitado tudo junto. Ah, mano. Ó, abriu uma porta. Meu Deus, velho. Pra onde que a gente foi teleportado, mano? Mano, eu tenho certeza, certeza que isso aqui é uma realidade. Cara, tem um ser ali na... Cara, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Não vou olhar. O Jequia, o que que você tá fazendo ali de pé? Ele quer me morder. Não, o Jequia... Vai, eu vou passar. Calma. Nossa, o que que é isso? Ai, galera. Ele tá olhando e não olha pra trás. Não, é pra trás. Beleza, eu olhei pra trás. Ai, Jesus. Ai! Pra onde que eu caminho, meu Deus? É, pra lá, né? Eu tentei até ter uma marretada, não imagina. Que era um bicho, velho. Que é louco. Cara, eu quase... Ai, meu Deus, eu quase quebrei meu mouse, mano. Que isso? Ah, baladinha. Vai, vai, vai. Caramba. Que isso? Ó, vai na frente aí. Vai na frente, mano. Eita. Ó, parece que tem uma passagem ali em cima, ó. Ué, quem fez isso? Eu mexi na estante aqui. Beleza. Passei, passei. Nossa. Onde é que vocês estão? Meu Deus do céu. Tamo aqui, ó. É que você já avançou, Fih. Tamo aqui. Não é possível. Isso aqui com certeza é uma realidade parada. Vai, vai, vai. Não dá. Ai, caramba. Eita, cara. Ele apareceu na boca do machine, Fih. Aqui é pra pular. É, pra pular. É, tem os espinhos aqui. Ai! É. É. Amigo. Eu acho que eu... Eu vou. Eu vou. Fui. Consegui. Teve um probleminha que eu acho que eu caí ali. Eu travei o machine. Pode pular, machine, vai. Pode pular, machine. Vai, vai na frente. Vai, vai. Ah, não. Caramba. Eu acho que a gente tá um grudado no outro. Deixa eu sair aqui. Um pouco aqui. Aí. É... Beleza. Eu acho que pode apagar o farol aí, mano. Tem um extintor aqui em caso de... De afogamento. De afogamento. De afogamento. É, Henrique. Ô, mano. Quando tá muito claro assim, ó. Eu já tô ligado o que que acontece, Fih. Vai lá, Taf. Vai. É... Esse daqui é o ambiente mais perigoso aí, ó. Aqui, ó. Eita. Ué. Eita. Calma. Ai, meu Deus. Eu tô direto. Eu tô machinificando a minha peça. Eu dou uma marretada mesmo. Beleza. Calma. É... Bugou aqui. Que lugar é esse, mano? É... É a casa do Dolin aqui, não é? Meu amigo. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver o que que tem aqui atrás, ó. Bugou. Bugou o quê? Como assim, Fih? É... Tá, Fih? Nossa, posso machinicar distante. Como é que é hoje aqui? Mano, esse jogo ele tá mexendo até com o nosso Discord, cara. Que isso, cara? Cara. Como é que é aquele vídeo que tu fala aqui? Como é que é o periclito? Chupa cabra. Chupa cabra. É o passarinho lá, o periclito, mano. Mano, calma, calma, calma. Mano, tem um buraco aqui na parede, ó. Essa porta aqui, igualzinho... Cadê? Do Silent Hill, velho. Aqui, ó. Que tem essas correntes. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tem outra porta mais esquerda aí, ó. Eu abri essa porta aqui. Da Silent Hill, é. Ó o machin aqui, ó. Com a mina dele, ó. Ah, mano. Mano, vocês tão vendo aqui o buraco aqui na parede, velho? Tenta entrar aí, tenta entrar aí. Cadê o gritinho aí, ô, Taf? Entra aí, Taf. Não dá, não dá. Tá fazendo um eco aí no buraco, não? Eu acho que o Dolinho... Dá um grito aí, dá um grito aí, Taf. É... O machin aí, por acaso, acabou descobrindo, né, Taf? Olha... O moleque ficou chipuletando tudo, ó. Aê, pera aí. Foi. É o verdadeiro demolidor, o cara. Você é louco. Eita, lasqueira. Ó, essa aqui quebra. É por aqui mesmo. Ah, beleza. Só vai, só vai. Elevador, beleza. Ah, não, mano. Você sabe que elevador... Beleza, cara. Beleza. Cara, eu não queria te matar, beleza? Fica tranquilo, cara. Ai, mano, esse Michael aí é muito feio, mano. Olha isso, cara. Tentei, tentei. Vem que eu tentei me maquiar pra ver. Beleza, ó. Nossa, eu falei de maquiar, parou o elevador, cara. Não queria me maquiar, não, cara. É... Essa porta não quer abrir. Ó, pera aí, pera aí, ó. Presta atenção. Passei, passei. Oxi. Ó, tá. Eu vi o que aconteceu, ó. Quando ele apagou a lanterna, some o portão, ó. Ó. Aí. Nossa, meu Deus, velho. Que isso? Oxi, acho que a gente mexeu aqui, ó. Ai, Jesus. Pera aí, não dá pra passar. Pula, pula. Pelo amor de... Não dá, não tá dando não, ó. Calma. Passei, passei, passei. Só vim. Ai, Jesus, que gritaria é essa? Não dá pra passar nenhum. Aí, só vem, só vem. Tão vindo? Olha lá, eu tô aqui, cadê o... Tô aqui, tô aqui. Vem taf, vem taf. É, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ai! O que é isso? Meu Deus. Colocaram sua foto no jogo, Machini. É. Ô, rapaziada. Será que a gente tem que apertar esse botão? Que lugar é esse? Ó, ó. É o pânico, é o pânico. Ah, passou o taf voando ali. Meu Deus, velho. Posso falar uma coisa? A música é agradável. Mas pra um clima de terror, né, cara? É, deixa que eu vou na frente. Vai, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Só que a gente tem que abrir essas portas. Você tem que abrir aí. Aí! Aí! Botaram o... Ah, mano! Ah, eu não acredito, velho. É, rapaziada. Eu acho que a gente não conseguiu escapar. É. É o nosso fim. Tchau, tchau, tchau.